Em Portugal há 500 mil pessoas que vivem com menos de 15 contos por mês. O Partido Socialista quer agora que o Estado pague um valor de 15 contos e 700 escudos a todas essas pessoas. Chamou-lhe a rendimento mínimo. António Guterres diz que é o mínimo para cada pessoa sobreviver. Para o líder socialista, o Orçamento de Estado consegue suportar essa despesa. Nacionalistas, muito obrigado pela vossa presença. No Partido Socialista as promessas cumprem-se. E a promessa aí está, a criação de um rendimento mínimo garantido para todas as famílias portuguesas. É um ato de solidariedade que não é apenas do interesse dos beneficiados, é do interesse de todos. Porque é a extrema miséria que está a gerar situações que conduzem à mendicidade e ao crime, à insegurança nas ruas e à criminalidade. Mais uma medida de combate ao crime e à miséria. Para o PS, cada português tem direito a receber pelo menos 15 contos e 700. É, infelizmente, um valor baixo. Fazemo-lo com sentido de responsabilidades. E fazemo-lo também porque era inevitável a ligação do rendimento mínimo garantido à mais baixa das prestações sociais hoje existentes, que é a pensão social. São cerca de 15 mil as pessoas que vivem muito abaixo deste limiar. E o PS quer que o Estado pague o que falta. E só faltam 35 milhões de contos. Uma questão de vontade política. Se o Governo seguisse as orientações que o Partido Socialista defende há muito tempo, no sentido de baixar as taxas de juros em Portugal, a diminuição de 1% em média nas taxas de juros da dívida pública, apenas de 1% conduziria a uma poupança de 80 milhões de contos. Suportando, 2 vezes e meia o custo do rendimento mínimo garantido. O PS fica à espera que o Governo siga esta recomendação. E enquanto espera, não vai ficar calado. Em tempo de autárquicas, não há de haver falta de promessas assim tão generosas.